Bem vindo ao meu mundo pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou postando esse vídeo que ele fala sobre como pintar o seu IVA. Eu ensinei as três maneiras mais básicas que é para você. A primeira é onde você faz o seu molde, que é muito importante, a vinda do seu molde é muito importante, que às vezes a gente perde molde e não tem mais como porque a gente não sabe cuidar do nosso molde. A terceira foi o que a gente desenhar o nosso IVA também é muito importante, que o trabalho fica mais bonito, independente se for flor, se for outra coisa, o que for é muito importante. E outra também é como cortar o terceiro. Esses três é a base. O que vocês quiserem fazer com o IVA, você tem que saber esses três. Essas três bases. Agora eu começo a ir para flor. Eu começo a ir para as flores, em EVA, começando com a pintura. Tem dois tipos de pintura, vocês vão ver nesse vídeo e vamos dizer qual que vocês acham melhor. Tá ok? Então vamos para a aula. Gente, para pintar a gente vai precisar desses materiais. Eu vou ensinar dois tipos de pintura. A primeira é com a tinta de tecido. Essa minha tinta de tecido é o vermelho Escalarte. A gente compra em bazar. Eu sei que no mercadão está R$ 1,20. Nosso galo quer participar da gravação. E o kit que vai ser com a tinta de tecido, você tem que ter uma esponja. Aquela esponja. A esponja que a gente lava a louça, a gente recorta um fiozinho e corta e fica só esse pedacinho aqui, ó gente. Então uma esponja, gente, dá para muita coisa. Eu faço um monte. E isso daqui eu tenho uns seis meses ou mais que eu tenho essa. E a outra é com a... 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 milina. Eu não consigo falar o nome. Me desculpa, gente. Essa que eu estou aqui... é... é a rosa, mas a que eu vou usar é a vermelha. Vamos precisar de um pote. Álcool. Tem dois tipos de álcool. Tem esse álcool que a gente compra na farmácia e o álcool etanol que se compra no pojo. E o... o... o álcool etanol. Muita gente falou para mim que o etanol é melhor que é mais barato que isso, perere, perará. Sendo que eu não achei viável porque o etanol você tem que comprar um litro. Ninguém usa muito. É... é vantagem, sim. Eu não achei vantagem essa daqui. Que eu... eu comprei meio litro, fiz esse pouquinho aqui, ó aqui. O tanto que eu tenho. Eu ainda vou usar. Então... A mistura. Eu vou ensinar do jeito que eu faço. O professor tem, eu até embaixo vou deixar... é... a minha... o meu blog. Onde eu vou colocar a receita direitinho. Do jeito que o professor ensina. Tudo. Mas eu fiz assim. Eu coloquei a quantidade de álcool que eu queria. E fui colocando... a... a... a Lelina. Eu não consigo falar esse nome. Até chegar com a desejada. Quando chegou na com a desejada. Coloca no potezinho. Não vai usar mais. Retorna pra garrafa. Chama lá seu pai. Pai! É fácil. Colocou no pote. Tá um vermelho bem intenso. Porque já tem bastante tempo que eu... eu fiz. E quanto mais... E quanto mais tempo fica, mais... mais intenso a cor vai ficar. Ela. Eu vou pegar... Ela é mais... essa daqui é o modo mais rápido de pintar. Você coloca... E dá uma brita assim, ó. Vai entrar. Aqui eu não quero que entre muito. Então eu só vou fazer assim, ó. Esqueci o papel. Aí, gente. Eu, a pessoa aqui... Esqueci o papel. Ó. Já pintei. Você vai pegar uma revista velha. Um jornal velho. Cadê? Um jornal velho. Uma revista velha. Vai deixar aqui, ó. E vai deixar ficar durante... Um dia. Deixa aí secar. O álcool vai evaporar. Vou deixar aqui do ladinho pra secar. Acaba. Dá pra pegar? Tá. Tá. Guardando. Sempre que precisar, vai tá mais aqui. Pra você utilizar. O outro jeito... Eu gosto mais. Só que é mais trabalhoso. Mas eu tenho uma preferência maior por ele. A segunda parte... O importante é que você vai ficar com ela. A gente vai fazer... Eu vou fazer com essa daqui que eu perdi a gravação. A primeira gravação. Então eu vou fazer nessa daqui. Como eu esqueci de falar do jornal, nessa etapa eu esqueci de falar da revista. Você vai pegar uma revista. Qualquer revista, gente. Que vocês tiverem. Pode ser pequenos encartes de... De mercado. Que é de graça. Vocês vão lá, pegam o encarte. Porque o jornal, quando tiver molhado, vai passar. A revista não, que ela é feita com papel especial. Aqui, ó. É corta, como eu falei. Um pedaço. Uhum. Corte. Como que eu vou fazer aqui? É só um? Vou mostrar pra vocês? Tchau, bebê! Eu vou fazer aqui na própria tampa. Mas se vocês forem fazer assim... Isso molde. O que vocês fazem? Colocam um potinho aqui. Derramam um pouco e vai utilizando. Pra vocês não... Não perderem a tinta no secar. E se for no tempo quente? Eu não tô no tempo quente. Tá, não. De dois. De dois, três, 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 quatro. Ó, sujou. O biquinho. Tem vários tipos. Essa daqui, você pode meiar aqui no meio. E puxando pras pontas. Você pode meiar as pontas e puxar pro meio. Isso, eu vou fazer no meio. Eu gosto no meio. Então, eu bato. Eu tiro o excesso da tinta, da esponja, no meio. Que é onde eu quero que fique escuro. E puxo. Faz ponta. Puxo. Faz ponta. Tá vendo? Como eu falei, é o que dá mais trabalho. Porque eu vou pintar uma a uma. E... Um lado e o outro. Mas eu acho que o acabamento fica mais bonito. Viro. Molho de novo. Que hora de chegar amanhã? Vai, vai, vai. Pronto, gente. Tenta fazer o mesmo... Mesmo jeito que você vai puxar. Eu sei que é difícil. Uma nunca fica igual a outra. Mas se você for olhar, tem tipo o mesmo traço. Se você tá puxando três vezes... Você puxa três vezes e não pegou as três vezes. Aqui, como... Aqui, ó. Não pegou as três vezes perfeito. Mas eu tô vendo aqui, ó. Um, dois, três. Aqui também. Um, dois, três. Gente. Então vai ficar... Não são iguais, mas tem os mesmos traços. E aí, pessoal. Gostaram? Poxa, muito bom, né? Como eu falei no início do vídeo, né? Eu gosto muito da pintura de tinta. Mas aí você vê qual é mais prático e mais fácil pra vocês. Tá? E não esqueça de dar aquele like no nosso vídeo pra ajudar. Compartilha com a amiga. Aquela amiga que tem uma dúvida, que fez um cursinho com vocês. E tenha dúvida de como pintar o EVA. Compartilha esse vídeo. Ajuda ela. Tá? Aqui embaixo eu vou deixar as minhas redes sociais pra você seguir a minha página. Se inscreva no nosso canal pra saber as novidades. Tô com bastante vídeo novo. Tô tentando editar pra gente tá com bastante vídeo. Tá ok? Então... Ah, sim. Quem não gostou? Já esquecendo de você. Quem não gostou? Sabe como faz? Vem que eu não gostou pra chutar. Para de graça. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.